Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu tô indo lá no mercado comprar alguns produtos de cosméticos, vou mostrar um pouco pra vocês, vou levar vocês comigo, tá bom? Vai ser um vídeo de comprinhas, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, quem for novo já se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da família, deixa o like também, porque isso me ajuda bastante. E é isso aí minha gente, vamos lá pro vídeo. Aqui o único lugar que tem assim, que vende esses produtos que eu quero, é no mercado. Tem loja assim de cosméticos, porém a pessoa nem encontra de tudo, mas eu vou nesse mercado mesmo, vou comprar as coisas lá, vou mostrar um pouco pra vocês. Se ficar faltando alguma coisa, eu não encontrar nesse mercado, eu vou tentar procurar em outro mercado ou em alguma loja. Gente, acabei de chegar no mercado, já tô aqui olhando os produtos e essa é a sessão que eu mais gosto. Gosto de ficar olhando os produtos, já vi aqui que tem do meu creme, já vou pegar um, porque o meu já tá nas últimas, já vou colocar aqui no meu carrinho. Vim aqui olhar os produtos da Scala, já pra mim pegar um potinho pra mim, que eu não vivo sem, vou pegar esse aqui de abacate. Tô vendo aqui que tem de outros, tem esse aqui de óleo de coco, mas eu vou pegar esse de abacate mesmo gente, vou ficar com esse mesmo. Vou pegar aqui água oxigenada agora, eu vou pegar dessa aqui mesmo, que tá tendo dessa marca, e pegar o pó descolorante. Gente, parece que não tem daquele que eu gosto, deixa eu olhar aqui. Achei o pó descolorante, vou colocar aqui no carrinho, ele tava por trás. Quase finalizando aqui as compras, vou olhar agora esses esfoliantes aqui. Olha esse da Eudora, eu acho que ele é bem cheirosinho, mas o que eu uso é desse aqui ó, dessa marca. Gente, eu tava olhando aqui o esfoliante, eu vou pegar esse aqui de camomila mesmo, vou pegar o esfoliante de camomila e o sabonete líquido, eu vou pegar desse aqui ó. Eu tava sentindo o cheirinho dele e eu gostei bastante, eu vou levar desse. Vou pegar aqui só essa tolta que eu tô precisando, vou pegar e vou colocar no carrinho e já vou passar a compra. Gente, tá aqui a sacola, acabei de chegar do mercado, já coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei a sacola aqui com as compras, peguei essa tolta aqui, eu tava precisando, eu tenho uma aqui, porém a minha rasgou, né, rasgou um pouco. Aí fica soltando essas bolinhas aqui dela, mas eu já vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. E eu quero deixar pra vocês verem aí também os valores, tudo certinho, pra vocês verem quanto que eu paguei. Gente, a tolta aqui é essa, ela é até um pouco diferente pra aquela minha, dessa que eu tenho aqui. Tô achando ela maiorzinha também. Gente, peguei também essa argila preta aqui dessa marca, eu tava querendo comprar argila, a que eu tenho aqui é da branca, que também já tá acabando. Aí eu vi dessa aqui e já aproveitei pra comprar. Aí dessa vez eu peguei a preta. Vou deixar o valor tudo certinho aí pra vocês verem. Eu vou testar ela, vocês vão ver eu usando ela nos vídeos de Spadei, aí eu conto pra vocês o que eu achei dela. E a próxima comprinha foi um sabonete, foi esse aqui líquido. Eu sempre usei sabonete dessa marca aqui, eu gosto bastante, só que dessa vez eu comprei líquido pra me testar. Esse aqui que eu peguei, ele é buquê de jasmin, latinho de lavanda também, só que eu senti o cheiro, gente. É muito cheiroso, só que o que eu mais gostei foi esse. Aí eu peguei pra me testar, eu vou usar ele. E a próxima compra também foi um sabonete, na verdade um esfoliante. Esse aqui ele é de camomila, eu sempre compro dessa marca, desse esfoliante aqui. Eu gosto muito do de morango, porém lá não tinha, só tinha desse aqui de camomila e o de maracujá. Aí eu acabei pegando desse. O último que eu usei foi o de maracujá. Gente, eu peguei também o hidratante, que foi esse aqui de paixão. Eu ouvi falar muito bem desse hidratante. Aí eu queria o hidratante e o óleo, porém eu não encontrei. Ou lugarzinho ruim pra achar as coisas. Eu fui em dois mercados, passei em uma loja também de cosméticos, mas não encontrei. Mas depois eu vou procurar um óleo pra mim, porque eu gosto bastante de usar óleo. E no momento aqui eu tô sem nenhum. Mas é isso, o hidratante eu peguei esse aqui pra me testar. Ele é muito cheirosinho. Deixa eu abrir aqui. Muito cheirosinho, um cheirinho doce. Peguei também no mercado o meu creme de penteagem. O meu já tá nas últimas. Aí já aproveitei pra pegar esse aqui, que é o de sempre. Muito cheiroso esse creme, minha gente. Eu amo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não vivo sem ele. Aí, minha gente, de tanto ouvir falar desse lançamento que teve aí, né? Um dia desses, eu não resisti. Vi lá no mercado e comprei esse creme aqui. Comprei o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Vou testar, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave o vídeo finalizando o meu cabelo com esse creme aqui, vocês comentem aí, tá bom? Que eu posso estar gravando pra vocês. Tô curiosa já, né? Pra testar ele, pra ver como é que meu cabelo vai ficar. E é isso, gente. Já tava tudo juntinho lá, o shampoo e o condicionador. Eu aproveitei pra pegar também. Vou testar eles, vou usar depois. E quero contar pra vocês o que é que eu achei, minha gente. A próxima compra foi esse creme aqui da Scala, que não pode faltar. Eu tô sempre fazendo pré-shampoo e eu gosto de usar esses cremes aqui da Scala. Aí hoje eu peguei esse aqui, que ele é de abacate. A próxima compra que não pode faltar é meu pó descolorante. E a água oxigenada, eu peguei dessa. Era a que tinha lá no mercado, aí eu peguei. E o pó descolorante que eu mais gosto, né? Já usei de vários. Mas até o momento que eu mais gosto mesmo é esse aqui, dessa marca aqui, Márcia. Ele é de camomila. E pra finalizar as compras, peguei duas máscaras dessa aqui de hidratação, que eu amo. É a minha preferida. Essa aqui é pra mim. Essa aqui eu peguei pra mim, mas é isso. Vou deixar dela aqui pra levar depois. E é isso, gente. Essa máscara aqui, ela é muito boa. Quem acompanha meus vídeos sabe, né? Eu amo demais. E ela é muito consistente, ó. Muito cheirosa. Já quero hidratar meu cabelo. Gente, as comprinhas foram essas, tá bom? Vou deixar o valor total aí pra vocês. Ficou faltando aqui comprar meu óleo corporal. Como eu falei, o meu acabou. E eu não encontrei, né? Desse aqui que eu quero, que é da marca Paixão. Latinha daquele outro, da Nivea, que eu uso. Porém, eu não queria comprar dele, gente. Eu queria testar desse outro aqui mesmo, da Paixão. Mas eu vou ver se eu encontro, né? Vou rodar melhor por aqui pra mim ver se eu acho. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um cheiro e até o próximo.